Há coisas que eu não percebo na Petra. Porque ela diz uma coisa e contradiz-se noutras. Estás a falar do quê? Tipo... Não teve lógica. Primeiro, vai ao centro. Eu não tenho nada contra ela, mas há coisas que irritam, não ter lógica. Estás a falar do quê? Primeiro, a casa da minha mãe está a cair aos bocados. Ok. Se eu quisesse ser inoportuno, é assim, desculpa lá o bem. Em vez de gastarmos 4 mil aí, tendo gastarmos 4 mil na casa da Petra. E aquilo não foi 4 mil? Pronto, 3. Foi 300. Não viste só disso. Sim. Mas como é que foi 300 euros? As delas foram 300 euros. Estão barato? Ela foi onde os chineses?